E o Shop Car já está agora em Osasco, na sua Ricavel. A Ricavel faz muito mais por você. Anote o endereço, Avenida dos Autonomistas 1473, telefone 702-5000. Amanhã, plantão Shop Car Ricavel, das 8 às 13 horas, esperando você. Vem pra cá. Vanderci, tudo bom? Tudo bem, Keyla? Legal. Qual é a grande promoção da Ricavel pra amanhã, domingão? Pra amanhã, domingão, se você levar Monza, Ômega e Picapes, você vai pagar só 50% de entrada e o resto em 6 vezes, sem juros, corrigido pela TR. Maravilha, dá uma olhada, Flash. O showroom de Chevrolet, 0km da Ricavel, está repleto esperando você. Para a linha Monza Ômega e Picapes, com 50% de entrada, em 6 vezes, sem juros, corrigido pela TR. Agora eu vou falar com o Paulo e ele vai me dizer uma coisa muito interessante. Tudo bom? Tudo bem, Keyla? Como vai? Legal. Interessante o seguinte, dá uma olhada, Flash. Esse é o top de linha. É a Ômega Suprema CD Automática Vermelha Chipre. É isso? Exatamente. Qual é o preço de tabela dela, Paulo? 2.153.000.000. Qual é o preço Ricavel pra amanhã, domingão? 1.760.000.000. 1.760.000.000. Ou seja, um desconto de mais ou menos 400 milhões que dá para comprar um carro popular. Exatamente. Bom, vamos falar agora de um consórcio contemplado, é isso? Exatamente. Flash, dá uma olhada, ó. Esse carro, por exemplo, fala. Exatamente. A partir desse final de semana, nós estamos comercializando algumas cotas de consórcio contemplada para a Ômega GLS com preço a partir de 137 milhões de cruzeiro. Você paga a primeira e mais nove corrigidas pela IGPM. Ok. Dessa maneira, você pode conseguir ter o seu Chevrolet Zeninho aqui na Ricavel, em Osasco. Avenida dos Autonomistas, 1473. Telefone 702-5000. Amanhã, domingão, plantão Shopping Car Ricavel, das 8 às 13 horas, esperando você. Afinal de contas, Ricavel faz muito mais por você. Música Música